Com as incertezas de um mundo em conflitos sangrentos, a posição do Brasil é de uma nação capaz de ser um interlocutor diferenciado, aumentando o seu cacife internacional. Cresce nossa vocação para se transformar cada vez mais em celeiro do mundo. Com isso, o Estado de Goiás mantém vantagens acima da média. Olho no olho, com o dólar em alta, que pode ser ruim para alguns setores, para o nosso rentável cinturão da soja, é ótimo. As exportações nesse segmento, numa safra que se prevê extraordinária, vão continuar segurando a balança comercial do país. Fazendo riquezas em terras do cerrado. Como diz a gíria malandra, é nóis na fita.